Fala rapaziada, BN na área para a gente poder trazer aqui o resumo da nossa live do nosso pré-jogo Então nesse vídeo agora eu vou te mostrar aqui o cartaz do jogo, provável escalação do Botafogo, como ficou a rodada, como está a classificação e o caminho do Botafogo nessa taça Guanabara Vamos lá, jogo às 21h30, Botafogo portuguesa, jogo válido pela quinta rodada, arbitragem, Bruno Mota Correia, Luiz Cláudio, auxiliado pela Luiz Cláudio e pela Thaís Marques Transmissão da Golt pelo Youtube, de graça ou Bande Esporte, o Botafogo vencendo, assume a liderança de forma momentânea, porque o Botafogo abre a rodada E nesse jogo de agora, está sendo ventilado, noticiado que o Botafogo vai com o time titular, então vamos entender quem foi relacionado e o provável time do Botafogo Porém antes, vou passar aqui pela rodada, essa aqui é a rodada que terminou ontem, ontem tivemos um jogo entre Aldax e Boa Vista Então o Botafogo venceu o Sampaio correr por 2x0, Portugueses e Flamengo 0x0 Madureira 3x1 no Volta Redonda, Bangu 2x2 com Vasco, Fluminense 3x0 no Novo Iguaçu E o Aldax perdeu ontem para o Boa Vista por 1x0, fechando a quarta rodada Quinta rodada, que começa hoje, tem os seguintes jogos Botafogo e Portuguesa, Vasco recebe, Vasco joga fora contra o Novo Iguaçu Sampaio correr recebe o Flamengo, Madureira recebe o Boa Vista Volta Redonda recebe o Aldax, Fluminense recebe o Bangu A classificação de momento, Fluminense é o líder do campeonato com 10 pontos Botafogo vem segundo com 9, Boa Vista tem 9 e o Vasco fecha o dia 4 com 8 Portuguesa é a quinta com 7, Novo Iguaçu tem 7, Madureira tem 6 Flamengo é o oitavo com 5 E aí vem Volta Redonda, é o nono com 1 ponto Bangu tem 1 ponto, Flamengo correr tem 1 ponto E o décimo segundo e lanterna do campeonato hoje é o Aldax que ainda não pontuou Tem 0 pontos, perdendo todas as partidas Em relação ao jogo, BN, como chega o Botafogo para esse jogo? Botafogo relacionou, liberou ontem os relacionados com alguma novidade O Kaique está de volta O Kaique se destacou no Botafogo naquela time do Luiz Castro Com um bom jogo contra o São Paulo, depois contra o Inter Foi para fora, se machucou, depois foi para fora e está de volta Vai ser incorporado ao time Então, relacionados Gatito e John, laterais Marçal e Hugo Zagueiros, Alexander, Lucas Halter e Bastos Volante, Danilo Barbosa, Marlon Feita, Tietê, Newton, Cauê e Kaique Meias, Eduardo e Diego Hernandes Atacantes, Tiquinho, Júnior Santos, Vitor Sá Jeffinho, Matheus Nascimento, Janderson, Cego Alvinha e Savarino, técnico Tiago Nunes Pegando o gancho que o Botafogo iria de time titular Então a gente montou aqui o time O provável time do Botafogo Levando em consideração a escalação que foi feita em outros jogos Então nós escalamos o time com o Gatito Aí uma linha de 3 Lucas Halter, Danilo Barbosa e o Alexander Barbosa O Hugo na esquerda O Júlio Santos na direita Tietê, fazendo a meia junto com o Eduardo E o Jeffinho que vem jogando nesse esquema com 3 zagueiros Ele não é ponta Na minha visão o Jeffinho joga Fazendo aquele corredor entre o Eduardo e o Tiquinho Então o Jeffinho joga ali caindo por um lado, caindo por outro Fazendo ali triangulações com o Eduardo Tiquinho Aproveitando a passagem do Hugo e também do Júlio Santos Então está aqui o provável time do Botafogo para hoje O que vocês acharam? Gostaram do time? Deixe sua mensagem aqui nos comentários Mudaria alguma coisa? Entraria com o Savarino? Ou está bom o time dessa forma? Mudaria para um 4-3-3? Deixe aqui meu parceiro Deixe aqui a sua mensagem que a gente responde todas Aguardo sua mensagem aqui no comentário E Botafogo em português também tem raio-x do confronto Então está aqui o raio-x Foram 74 jogos Botafogo tem 55 vitórias 14 empates 5 derrotas Fez 173 gols Sofreu 51 Nossa última vitória 3 a 1 No Carioca do ano passado Nossa última derrota Também foi no Carioca do ano passado Por 1 a 0 No histórico dos últimos 10 jogos São 4 vitórias do Botafogo 4 empates E 2 derrotas Está ok rapaziada? Então lembrando Para todos vocês Botafogo E portuguesa Jogas 21 e 30 Estádio Newton Santos Valeu? Meu placar do jogo 3 a 0 Botafogo 3 a 0 Botafogo Coloca aqui o seu placar do jogo Galera Rapaziada Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like E vir participar com a gente Nas nossas lives A gente faz live Todos os dias Pela manhã Trazendo o giro de notícias Do Botafogo E no dia do jogo A gente sempre traz Além do giro de notícias Também traz o nosso pré-jogo Com esses números Que você está vendo Aqui na tela Com essas telas Que você acabou de presenciar Claro Com a interatividade Com a galera Participando Está vendo? Está beleza? Então aguardo você Aqui na nossa live Um forte abraço Fogo neles E fui meu irmão Tchau